Conexão Itajubá recebe aqui no espaço dedicado a educação ambiental no seu Conexão Ambiente a sua coordenadora a pesquisadora do Centro de Ciências Atmosféricas da Universidade Federal de Itajubá. Doutora Michele Reboita, Michele é um prazer te ver aqui mais uma vez bem-vinda de volta ao nosso programa, bom dia Bom dia, Otávio, bom dia nossos ouvintes e o prazer é todo meu de estar aqui com vocês O tempo tá bom? Ah, o tempo vai ficar chuvoso. Vai ficar chuvoso Então daqui a pouquinho a gente fala sobre isso e também recebemos o presidente do comitê da bacia hidrográfica do Rio Zapucaí Aloysio Caetano. Aloysio, prazer te ver meu irmão, grande tá tudo bem, bom dia Bom dia, tudo certo, prazer é meu estar aqui de novo. Eu vou começar Sobre a questão das chuvas, Michele Eu sempre peço pra você falar um pouco sobre as previsões que nós temos para o período E até um tempo atrás você tinha comentado conosco informado aqui na Panorama que havia um atraso nas chuvas e as chuvas não podiam podiam não atingir os níveis necessários para que os reservatórios chegassem ao seu nível ótimo. E como está essa situação? Ainda é a mesma? Tá. Quando o Otávio fala para nós todos que a região nós estamos pensando em Brasil, tá gente? A região sul do Brasil ela continua com déficit de chuva para o verão essa é a previsão eu trouxe o valor aqui dos níveis dos reservatórios em julho a parte sul, centro-oeste ela estava com 64% da capacidade no dia 9 de novembro o registro foi de 49% da capacidade então ainda tem metade do volume nos reservatórios do sul para o sudeste a situação foi de 78% em julho para 50 não, eu fiz eu cometi um erro aqui, gente eu olhei errado 64% no sudeste e a gente está com 49% agora o sul do Brasil ele está com uma situação boa está com 91% da capacidade tá? Sudeste 50% e sul 90% só que as previsões para o verão para a região sul é de escassez de chuva porque ainda domina o fenômeno Laninha aqui para a região sudeste o norte de Minas sul da Bahia vão ter excesso de chuva no verão e o sul centro-sul de Minas tende a ficar dentro da normalidade agora esse mês de novembro para o sul de Minas a gente espera a chuva ficar dentro da normalidade ou seja a primavera toda a gente não vai ter déficit aqui no sul de Minas vai ficar de normal ou até ligeiramente acima dependendo aí desses últimos dias que estão tendo previsão de chuva tá? Então num panorama geral para o Brasil a gente tem mais escassez aqui no sudeste mas acredito que como vai ter chuvas na parte mais central e norte isso possa favorecer o sul ele não está ainda muito deficitário porém no verão vai ter um decréscimo mas acho que isso aí não vai ser alvo de aumentos nas contas para o próximo período ou seja no todo você acha que os reservatórios de água e a questão da agricultura tende a se equilibrar não vamos ter falta d'água aí pra frente na questão de águas acredito pelas minhas análises que não vamos ter problemas você sabe que você fez uma análise que nos deixou uma situação aqui difícil você previu que haveria muita chuva no norte de Minas e para o norte do país e teve e teve muita mesmo e teve e vai continuar tendo esse é o problema gente e no sul era o contrário então o que que nós estamos vendo hoje a defesa civil nacional está atendendo vários municípios do norte de Minas para cima com questões relacionadas a enchentes e no sul o contrário dentro do que você previu e foi interessante que você falou isso aqui e no final de semana seguinte já estava o pessoal lá do norte já se atolando na água e infelizmente esse padrão vai se repetir aí pela próxima estação bom o Aloysio agora diante disso a partir da realidade que nós temos hoje na bacia do nosso do nosso Rio Sapucaí como é que está essa situação nós temos água suficiente o o essas chuvas que a a Michele está anunciando elas equilibraram o nosso nosso sistema ou nós temos o risco de de repente a CEMIG olha não temos água estamos com problema nos reservatórios os reservatórios não encheram vamos ter que aumentar a conta de luz mesmo valendo para o pessoal da agricultura olha vamos economizar porque não vai ter água então eu eu creio que igual a professora falou a tendência aqui da nossa região é ter a chuva equilibrada e até um pouquinho superior né o reservatório aqui que o Sapucaí deságua que é Furnas hoje ele está com um pouco a mais de 58% é pouco não é? mais ou menos a previsão anterior é que ele teria menos então ele está acima da previsão inicial bom 58% é pouquíssimo acima da metade é não é? ele está naquela cota que o pessoal obriga para para que ele fique que é a 762 então ele está um pouco acima da 762 só que ele está o que significa isso? ah ele está num nível assim o que é cota 762? é o ponto ótimo ali para o pessoal captar água para ter aquela água para o pessoal ter a parte de turismo é a cota que os vendeiros brigam é uma cota da lâmina d'água do lago ah ok então assim a previsão era pior então está melhor do que foi previsto aí no meio do ano né? é no meio do ano Furnas estava com 78% em julho da sua capacidade veio decrescendo e a ONS liberou no dia 9 o valor de 58% então está decaindo Furnas está na parte mais sul do estado né? então eu acredito que possa ainda um pouquinho cair um pouquinho mais esses níveis viu Aluísio? mas o pessoal está acreditando que vai ser melhor do que o ano passado que o ano passado foi crítico né? e pela previsão da ONS ela reviu a previsão e ficou mais otimista né? então eu creio que em questão de aumento de tarifa né? é feito em cima dessas previsões da ONS então se ela refez a previsão sendo mais otimista a chance de aumentar é menor a chance de aumentar a conta a conta então assim está todo mundo bem otimista que nessa questão de água vai melhorar pouquinho mas vai melhorar mas é o suficiente para que não haja alteração nas contas de energia é o que o pessoal está acreditando agora como é que está a questão das nascentes aqui nessa nossa região na região da bacia hidrográfica tem vários programas de recuperação a gente pode ser considerado até um pouco de referência nessa questão de recuperação de nascentes investimento nessa área então assim o sul de Minas está fazendo um pouco o dever de casa nessa questão e isso isso pode tornar vamos chamar o preço do nosso cinturão verde que diz respeito a hortaliças a agricultura familiar estável eu acho difícil falar isso porque todo esse trabalho de nascente é a longo prazo então tudo que é investido agora a gente está falando de recuperação em 10, 15 anos nada de hoje para amanhã mas essa questão da chuva se equalizar com certeza melhora nesse ponto de vista que igual a professora falou o dia dela normalizar e ser um pouquinho melhor vou usar tua especialidade que você é engenheiro hídrico entre outras engenharias que você tem que nem a Michelle a Michelle coleciona títulos que nem o Moisés também aqui doutor pós-doc etc e o Aloysio coleciona engenharias bom a nossa a grande parte da nossa agricultura está no sul o sul estava pedindo arrego por seca e eu pergunto a Luiz dentro existe alguma possibilidade dessa situação de falta de água acabar se equilibrando no sul ou algum outro recurso que haja que permita que o valor das commodities dos alimentos não venha a subir eu acho difícil a gente trabalhar numa previsão dessa forma pode acontecer um monte de coisa mas pelo que a professora falou até da de como está se comportando no sul por mais que vai ser uma seca agora ele está bem estruturado a gente tem que falar para os ouvintes o que é o sul que a gente está comentando quando fala em panorama do país o sul é os estados do Rio Grande do Sul Santa Catarina e Paraná estes estados eles vêm mostrando tendência de ter menos chuva na estação do verão mas o nível lá está bom está com 90% do nível dos reservatórios quando a gente fala de Minas e fala do sul é pegando furnas para sul pegando a nossa região aqui eu vou acrescentar um pouquinho na fala do Aloysio porque o último evento aí de chuva forte com granizo eu assisti algumas reportagens e os produtores de milho de café tiveram muitos prejuízos nas suas culturas alguns perderam 100% e eu não sei se localmente isso pode nos afetar nos preços aumentando mas é um efeito local devido aquela tempestade que teve com granizo na terça-feira isso na terça-feira aliás houve uma previsão aqui aproveitando a tua dica o Michele houve uma uma projeção um anúncio feito replicado pela panorama de chuva de granizo que foi anunciada pela defesa civil daqui retransmitindo uma informação do estado e as pessoas tem que entender que quando sai esse alerta da defesa civil ele se refere a uma uma região não é exatamente em Itajubá porque em Itajubá por exemplo choveu granizo no bairro Anhumas na terça-feira e não choveu na quarta e não choveu no BPS né Michele não choveu aliás choveu lá no centro pois é então tem essas coisas mas teve ouvintes que ligaram aqui no programa do Edson Wander agradecendo o alerta que foi dado para a quarta porque lá não lembro se foi Santa Rita de Caldas a chuva pegou pesado com granizo no diâmetro que estava previsto de bolas de até quatro centímetros que é um pedregulho principalmente quando a gente considera que veio do céu mas o Michele existe uma grande dificuldade de se prever granizo exatamente e você ressaltando isso para os nossos ouvintes é legal para eles terem uma compreensão melhor desses fenômenos pessoal já chuva é extremamente difícil de prever imagina então um granizo que a gente chama que é um hidromedor hidrometeoro dentro da nuvem o que que acontece hidrometeoro a gente chama de hidrometeoro tudo que é associado partículas de gelo gotículas de água dentro da nuvem a gente chama hidrometeoro então é muito difícil de fazer a previsão por quê? porque esses sistemas são muito pequenos os modelos não enxergam e para fazer uma previsão de chuva de granizo isso é a parte de now casting que é baseada em conhecimentos e informações obtidas de radar só que nós não temos um radar olhando a nossa região a gente está na borda do radar de São Roque que já não é tão eficiente e teria necessidade de ter meteorologista acompanhando 24 horas o equipamento e para produzir a informação porque now casting é curto prazo 30 minutos então a gente consegue dar a informação precisa olha vai ter granizo mas usando essa ferramenta agora quando a defesa civil manda os alertas dizendo olha pode ter granizo isso é baseado em vários parâmetros que o previsor obtém olhando a saída dos modelos atmosféricos ele observa ah se a umidade estiver maior do que tanto se tiver essa condição na atmosfera isso isso pode ser que venha ter granizo gente já essa informação é muito difícil imagina ainda precisar o tamanho do granizo mas eles acertaram pelo menos lá pra pra esse município então a gente pode convidar o Henrique pra conversar um pouquinho sobre isso que é a especialidade dele sim sim o Aloysio estão perguntando aqui se com essa questão se pode aproveitar que vão ter chuvas equalizadas de como é possível se é possível fazer reservar água fazer reservatório de água isso aí sempre é bom o pessoal trabalhar nessa cultura de segurar a água na bacia não deixar a água ir embora assim nesses eventos de chuva no período chuvoso isso é sempre interessante inclusive vários municípios da região já estão trabalhando nesse sentido com grandes obras fazendo com que segure essa água no evento extremo e depois vai liberando aos poucos fazer reservatório reservatório de acumulação é interessante que as pessoas tenham isso nas suas residências pra captação por exemplo de chuva aproveitar essas chuvas que vão com certeza hoje em dia já é viável ser trabalhado nesse sentido e com o novo marco do saneamento tá sendo colocado pra todas as prefeituras cobrarem a drenagem urbana e essa questão de você reservar água de chuva na sua casa seria um ponto de desconto nessa possível tarifa de drenagem então é um ponto que vai dar uma viabilidade maior ainda pra se fazer essas ações de segurar e de manter esses reservatórios na própria casa pois é mas reservatório de água olha gente reservatório de água é pra você pegar água acumular água de chuva guardar aquelas caixas e tampar e tampar evidentemente mas não é desviar o curso de água não você não pode colocar um reservatório no rio no córrego no anascente isso aí é proibido então tá maravilha o micheta o marco está perguntando se vai chover vai chover sim hoje chove vai a gente tem previsão de pancadas de chuva pra tarde início da noite e eu vou contar pra vocês que esse padrão de hoje ele tá muito similar a ontem e vai continuar aí pelo menos pelos próximos três dias as temperaturas vão ficar aí na casa 17 graus de manhã as mínimas 28, 29 no final do dia mas com pancadas de chuva a qualquer hora principalmente amanhã e depois Otávio Otávio me permite eu voltar a questão dos reservatórios nas residências pessoal quando eu falei tampem é porque água limpa é o berço de mosquito transmissor da dengue então por favor se você for armazenar água até mesmo seus vazinhos de planta cuidem não deixem essa água exposta porque abre na hora da chuva né exatamente abre na hora da chuva depois fecha repetindo aqui a previsão da Michelle pra hoje que é a chefe lá do centro de ciência atmosférica precipitação prevista pra hoje entre 1 e 3 milímetros e pra sábado entre 10 e 15 milímetros acompanhada de raios e rajadas de vento entre a tarde e a noite então tá aí Michelle eu gostaria de errar pra amanhã porque eu não queria raios e rajadas mas pode ser que tenha mesmo gente o Aloysio uma vez um internauta mandou aqui e falou assim eu gosto muito de ouvir essa menina falar mas eu tenho medo porque ela normalmente acerta e é verdade mas vamos esperar que não tenha nada demais na cidade Aloysio olha muito obrigado por ter vindo por ter prestado esse esclarecimento espero ter sido que nós tenhamos sido úteis aí a nossa audiência esclarecido informado sobre o que que vem por aí Michelle valeu demais como sempre eu que agradeço e um recadinho para os nossos ouvintes é que está acontecendo durante esses próximos dias já começou né a conferência das partes sobre o clima no Egito eu redigi um texto pro Otávio compartilhado com todos vocês porque tem muito aparecido na TV né o pessoal falando a COP a COP mas o que que é a COP então entrem lá na Conexão Itajubá e aproveitem a leitura maravilha Michelle valeu você vai pro Egito? infelizmente não mas eu vou pra Nepal ah mais longe um pouco é saúde saúde conversei aqui no nosso espaço dedicado a educação ambiental o Conexão Ambiente com a pesquisadora do Centro de Ciências Atmosféricas da Unifei Michele Reboita juntamente com o presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Sapucaí Aloysio Caetano participando do nosso programa aqui nas ondas da Panorama 3 3 3 4 5 7 7 9 8 10 10 11 12 14 15 16 16